Salve, salve galera, aqui é o DJ Johnny BH, estamos junto e misturado com mais um super vídeo pra você, hein? Hoje nós vamos estar comprando aí o Sabre Turbo, é o carro que saiu agora aí, né? Esse carro bacana aí, novo lançamento aí da Bênis aí, você vai estar aí acompanhando nesse vídeo a tunagem dele, beleza? Então vamos comprar ele aqui, já estou aqui no site da Bênis, vamos aqui, ele está ali, olha que bonitinho que ele está, hein? 15 mil, que beleza, só 15 mil que ele vale, né? E da Bênis, ele está barato, pelo menos ele está barato, mas vamos ver se vai estar barato também, vai ficar barato pra tunar ele. Então ele é esse aqui, o D-Class Sabre Turbo, muito bacana esse carro, olha pra você ver, ele modificado e ele na versão de fábrica. Vamos comprar ele na versão de fábrica, né? Vamos comprar ele e escolher a cor, porque ele é muito bacana. Então vamos aqui, vamos escolher a cor. Vamos escolher a amarela, a cor do comando. E é o seguinte galera, se você quiser participar do nosso comando aí, o OTCB, você aí do 360 ou até mesmo você do Xbox One, né? Eu estou aí no Xbox One, né? Mas tem uma galerinha representando aí no Xbox 360. Então desde já eu mando um salve aí pra galera do 360 e eu estou aguardando vocês aqui no One, beleza? Então é só você ir no link abaixo aí, vai ter o link aí do nosso grupo do Facebook e vai ter o link também do Social Clube. Você entra lá e pede pra participar que eu vou estar aceitando, beleza? Então vamos lá, vamos aqui, opa, sobe aí rapaz. Vamos lá buscar o nosso carro lá na garagem, né? O carro novo aí, né? Da DLC nova aí. Vamos que vamos, vamos buscar, vamos dar um rolezinho de helicóptero aí, o helicóptero do meu iate. Vocês já viram o meu iate no vídeo anteriores aí, né? E obrigado a vocês que entraram, participaram aí, né? Do nosso canal, tá participando aí. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos comentários aí, pelos compartilhamentos, beleza? Então vamos que vamos, vamos lá na garagem buscar esse carro bacana aí, que é o novo carro aí que lançou aí na Bênis aí, beleza? Então vamos que vamos, então é o seguinte galera, eu vou cortar o vídeo aqui, porque senão ele vai ficar muito grande. Aí a gente se vê lá na garagem já vai pegar o carro, beleza? É isso aí, já estamos aqui na garagem, ó, apareceu junto comigo aqui o carro, ó, ficou bonito, hein? Amarelão, ah, muito bacana esse carro ficou, hein? Quero ver ele agora tunado, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá tunar ele? Vamos lá na garagem da Bênis pra dar uma tunada nele, tenho certeza que ele vai ficar muito bonito e muito bacana e você vai gostar muito, hein? Então vamos dar uma acelerada aqui, vamos de primeira pessoa um pouquinho. Ó, bonito por dentro. Ó, o cara aqui é motorista, viu gente? Preocupa não, que aqui é motorista. Ó, tô gostando do barulho do ronco do motor, muito bacana. Vamos mudar aqui aí, vamos ver se esse carro corre mesmo. Nossa Deus, ele corre, hein? Se ele já tá correndo desse jeito aqui, imagina depois que tunar ele, hein? Depois que ele tiver aí tudo 100% aí, motor, eco, tudo aí, vai correr muito, hein? Opa, ó, eita ferro, ó, você é motorista mesmo, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Ó. É isso aí, ó. Gostei também da estabilidade dele, é muito boa a estabilidade dele. Muito bom. Então é isso aí. Estamos chegando aqui, ó. Opa, o cara saindo aqui com a van aqui. Então é isso aí, galera. Estamos aqui na porta da BN, onde vamos estar tunando aí o Sabre Turbo, esse novo carro aí que saiu aí, lançamento hoje, 19 de 4 de 2016. Então vamos lá. Vamos lá tunar esse carro aí. Eu espero que você goste desse vídeo, né? Aí tá aí o D-Class Sabre Turbo. Então vamos tunar esse carro aí e eu tenho certeza que vai ficar muito bacana, beleza? Então até daqui a pouco e fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto